Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo diferente, digamos assim. Eu vou fazer a análise do jogo entre Flamengo e Fluminense, jogo que terminou empatado em 1x1. Como vocês podem ver, tocou a pulseira aqui, acabei de chegar no Maracanã, por conta disso eu acabei não fazendo live de pós-jogo, mas eu não poderia deixar de passar aqui no canal Vene Casagrande para dar a minha opinião sobre o que eu vi de perto lá no Maracanã. E não estou nem um pouco satisfeito em relação à atuação do Flamengo. Primeiro tempo de luxo, agora um segundo tempo assustador. Por que essa queda de rendimento? Eu vou dar a minha opinião no vídeo de agora. Lembrando que essa é a minha opinião, você pode não concordar, inclusive vou falar sobre a expulsão do Gabigol também, você pode não concordar, isso aqui é uma democracia, então podem ficar à vontade para comentar em cima daquilo que eu falar aqui. E aí a gente, isso aqui é um debate sadio, digamos assim, mas antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescer cada vez mais. Quanto com a sua colaboração, se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado, o Pix está aqui na descrição. Vamos lá galera, é o seguinte, antes de mais nada, eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Acho que o Tite acertou na escalação, falei isso no vídeo de ontem, quando eu trouxe a informação que o Felipe Luiz treinou na vaga do Ayrton Lucas. A ideia do Tite ao colocar o Felipe Luiz é ter uma saída de bola melhor, e de fato teve. Só que há um ponto quando o Felipe Luiz joga, quando ele é muito exigido, fisicamente ele não aguenta mais. E o jogo de hoje ficou comprovado isso. Tanto é que o primeiro tempo para mim, um primeiro tempo maravilhoso do Flamengo. Gostei demais, não foi perfeito como foi contra o Palmeiras, mas foi um primeiro tempo animador. O Flamengo foi para um intervalo vencendo o jogo por 1x0 com um golaço do Arrascaíta. Como é bom ver o Arrascaíta jogar, joga muita bola. Assim como é bom ver o Pulgar jogar, o chileno joga muita bola. Ver o chileno de perto, olha, para aqueles que gostam de futebol, não precisa torcer para o Flamengo não. É maravilhoso, joga muita bola. Primeiro tempo do Flamengo, eu classifico aqui como maravilhoso, um ótimo primeiro tempo. Cebolinha ajudando o lado esquerdo, embora ansioso em alguns momentos, mas ajudou demais do lado esquerdo. Luiz Araújo também classifico como excesso de vontade, excesso de ansiedade ali para querer ajudar, mas também fez uma boa partida, o Gerson foi bem, o Pulgar foi bem, o Arrascaíta, nem se fala, foi muito bem, o Pedro também com uma certa mobilidade, o Léo Pereira firme, o Mateuzinho também me agradou, o Felipe Luiz me agradou bastante, foi para o intervalo vencendo por 1x0, mas aí vem o segundo tempo. Eu não sei o que acontece, mas de fato, o primeiro tempo para o segundo tempo, o time caiu muito de produção, fisicamente falando, os jogadores estavam extremamente cansados, dava para ver, dava para perceber de perto. Os jogadores não estavam aguentando mais o ritmo. Vou mencionar um aqui, por exemplo, Gerson, para mim ele caiu muito de produção por conta da parte física. E aí vem o gol de empate do Fluminense, que eu achei bobeada ali, do Gerson, do Felipe Luiz e até mesmo do Rossi. Não vou classificar como falha, mas foi uma bobeada do setor defensivo e até mesmo uma bobeada do goleiro Rossi. E aí o Tite, para mim, ele errou nas substituições. Em determinado momento, a primeira substituição, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ele tira o Cebolinha e bota o Thiago Maia, para quê? Para avançar o Gerson. Não faz o menor sentido isso. O Thiago Maia, qual era a ideia do Thiago Maia? É para melhorar a saída de bola? Mas o Thiago Maia só dá passe para trás. Essa substituição não deu certo. Depois ele faz uma tripla autoração. Ele tira Pedro, ele tira alguns jogadores e bota Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Gente, e assim, juro para vocês, eu fiquei abismado como esses três entraram mal. O Thiago Maia entrar mal, para mim, não me surpreende. E não é nenhuma implicância, porque eu gosto do Thiago Maia. Só que ele não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Agora, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro entraram muito mal. E querendo ou não, são três jogadores envolvidos aí com um assunto chamado renovação de contrato. Gabigol tem contrato até dezembro do ano que vem. E a diretoria está próxima de dar mais cinco anos de contrato para ele. Everton Ribeiro tem contrato até dezembro, sendo que pede dois anos e a diretoria quer dar um ano. O Bruno Henrique acabou de renovar seu contrato por mais três anos. Uma renovação que dividiu a opinião da torcida do Flamengo. E os três entraram muito mal. O Fluminense esteve mais perto de fazer o gol da virada do que o Flamengo mais perto de fazer o segundo gol. A verdade é essa. O Fernando Diniz, nas alterações, quebrou o Tite. E isso tem que ser dito. Méritos do Fernando Diniz. O problema é o Tite, após a partida chegar, dizer que o Flamengo fez um bom jogo. Gente, jogo tem 90 minutos. Se o Flamengo só jogou bem 45 e jogou mal 45, não dá para dizer que o Flamengo fez um bom jogo. E não fez. Repito, no segundo tempo o Fluminense esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Flamengo. A vontade desses três que entraram, era a mesma vontade que eu tenho de sair da praia para ir para um chá de bebê no sábado. Zero! E isso precisa ser dito, isso precisa ser cobrado. E aí, para fechar com chave de ouro, o Gabigol ali nos minutos finais acabou sendo expulso. Vamos lá, gente. Ele fez uma falta aqui, na minha opinião, desnecessária. O Nino, o zagueiro do Fluminense, não gostou da falta, foi para cima do Gabigol. Por que o Gabigol, sabendo que o Flamengo estava correndo contra o tempo, porque o Flamengo precisava da vitória, não, necessitava, queria mais a vitória do que o próprio Fluminense. Para o Fluminense, já é campeão da Libertadores. Agora, o Flamengo ainda sonha ou sonhava com o título do Campeonato Brasileiro, queria fazer o segundo de qualquer jeito. Por que o Gabigol, sabendo que a arbitragem, já pega no pé dele, sabendo que a arbitragem brasileira é pífia, é ridícula, vai lá encarar o Nino. O Nino foi, pegou o pescoço do Gabigol, os dois discutiram a confusão, os jogadores do Flamengo e do Fluminense, não há confusão danada, o que aconteceu? Gabigol e Nino expulsos. O Gabigol foi nas redes sociais reclamar com a CBF, saber o motivo da expulsão. Gente, eu achei o Gabigol extremamente juvenil. Nessas horas tem que ter cabeça. Fez a falta no Nino, Nino veio, sai, sai de perto. Não dá nenhuma margem para a arbitragem expulsá-lo. E ele deu margem, ele correu risco. Ele não teve mental, não teve cabeça, não teve experiência. E o Gabigol tem sido isso nos últimos tempos, gente. O Gabigol não faz gol com bola rolando desde julho. Gabigol entrou mal hoje. Bruno Henrique entrou mal hoje. Everton Ribeiro entrou mal hoje. São ídolos da história do Flamengo. Eu os considero ídolos. Mas a verdade tem que ser dita. Eu não vou sentar aqui na frente da câmera e vou ficar passando pano para Deus do mundo, não. Esquece. Eu vou falar aquilo que eu vi, o que eu acho. E repito, você aí do outro lado, você pode não concordar. Mas essa é a minha visão. Eu acho que o Gabigol nesse lance foi juvenil. Ele poderia ter evitado esse transtorno todo. Se a gente for olhar o lance de maneira literal, de fato, galera, o Gabigol merecia menos a expulsão que o Nino. Mas o Gabigol sabe como é a arbitragem. O Gabigol sabe que a arbitragem pega no pé dele, do histórico dele. Para que bater de frente com o zagueiro adversário? Totalmente desnecessário. E aí, após o jogo, o Bruno Spindle, ele deu uma declaração dizendo o seguinte, reclamando da arbitragem, ele falou o seguinte. Eu queria entender da comissão de arbitragem, do VAR e do árbitro, qual o motivo da expulsão do Gabriel. Se quem esgana e agride o Gabriel é o Nino. Gabriel mantém os braços para baixo, não revida a agressão. Bruno Spindle, acho bacana você a todo momento vir a público reclamar da arbitragem, mas acho que poderia fazer o mesmo. Quando o Flamengo foi eliminado de maneira vergonhosa para o Olímpia, quando o Flamengo perdeu para o Maringá, quando o Flamengo perdeu o estadual de maneira vergonhosa para o Fluminense, quando o Flamengo tomou virada para o Grêmio, tomando um gol em 10 minutos, quando o Flamengo perdeu para o Santos, também tomando uma virada. É muito fácil botar a cara apenas para se pronunciar, não dá nem entrevista. Gente, a temporada do Flamengo é essa. É uma temporada extremamente irregular, fez um jogaço contra o Palmeiras. O melhor do Flamengo no ano. Aí, diante do Fluminense, fez isso, o que fez hoje. É irregular. Eu não queria ter me iludido com o tio, mas eu estava iludido, achando que o Flamengo poderia buscar o título. Mas eu estou vendo aqui, o Palmeiras já está ganhando o Internacional. O Palmeiras vai dormir na liderança. Amanhã o Botafogo pega o Red Bull Bragantino, ainda tem o Grêmio. É difícil acreditar, muito difícil. Mas eu acho que hoje foi o retrato do que é o Flamengo na temporada. Uma temporada extremamente irregular. Eu acho que o Tite, ele chega com bons conteúdos, boa metodologia de trabalho, mas eu acho que o trabalho dele só vai começar a surtir efeito mesmo na próxima temporada. Quando alguns jogadores não estiverem mais ali, quando tiver uma melhoria no elenco. E é isso, galera. Não tem muito o que fazer. O Flamengo empatou em 1x1 com o Fluminense. Um empate com muito gosto de derrota. Espero que vocês tenham gostado da análise. Um vídeo um pouco diferente. Tamo junto, forte abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.